Olha, a Polícia Civil recolheu uma espingarda calibre 12 e uma pistola .380 na zona rural aqui de Poços. O proprietário voluntariamente aderiu à campanha do desarmamento. Olha o tamanho dessa 12 aí, gente. E a arma nova, hein? Aquela bala, aquela munição vermelha, aquela lá é da 12. Olha o tamanho. Faz um estrago, né? Faz um estrago. A delegacia de Poços é um dos pontos, né? A Depol é um dos pontos de coleta, né? O interessado em realizar a entrega deve entrar em contato diretamente com a primeira delegacia, localizada na Remigio Présia, no Jardim dos Estados, além de informar a situação das armas e onde estão armazenadas. O cidadão civil ou militar que desejar entregar voluntariamente as armas de fogo deve realizar o procedimento na Polícia Federal ou no Poço de Coleta. Neste caso, são aceitas armas registradas nos sistemas, né? No Sinarme e Sigma ou sem registro, de qualquer calibre e procedência, a qualquer tempo. Em contrapartida, é feito o pagamento de indenização que varia de R$150 a R$400,00 conforme o tipo da arma. Você pode afastar um pouco, né? Às vezes tem que pagar, né? Mas esse é legal aí a atitude dele, né?